É, peraí, peraí, é chinês o quê? Chinês daubirolho. Quem é que sabe o que é chinês caolho? O que significa chinês caolho? É, posso mostrar pra galera aqui? Hum... Tem o chinês caolho? Ai. Tamo na rádio? Ai. Tamo na rádio? Aaaaaaah! 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 Hoje é a segunda, eu tô de cueca imunda, mas vira embaçada, eu vou passar a tomada, vou passar lá no mini encredado, com o padrão chupado, pra completar o paro. Hoje é esse, lalalalalalala, lalala, 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 lalalalala, lalalala, lalalalala, lalala, lalalalala, lalalalala... Depois da terceira, eu vou furar a teta, fazer tar, doagem de mulher pelada, me vou pra casa das pautel, são nerd, escutar, um nerd com uma cruzada. Eu disse la 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 Faque por bem La 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 Let сов Dá na quarta eu vou pular a safada Vou fazer cacaca Vou jogar no saco E até domingo eu vou comprar um minuto Tu é outro filho, eu vou comprar um minuto Eu disse Eu quero ter um milhão de amigos E pela voz de poder cantar Quero ver todo mundo agora em casa Escutando, pelado, comigo, cantando Lá, 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 Dá-lá-lá-lá-lá Ah! Dá-lá-lá-lá 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 Uau! Uau! Prefiro melão! Beijo pro Vinícius Coimbra! E o Sócrates Sócrates Henrique Tá nos escutando pelado E o Fabiano Palma mandou um pau para nós Viva os pau Viva os pau É uma pisa É uma pisa